Fala pessoal, tudo bem? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, hoje o vídeo aqui é falando um pouco sobre as iscas Lurimake, GIG, o novo GIG, o modelo novo deles que acabaram de chegar para nós na Hobby Pesca. Estou com esse modelinho aqui na mão, então hoje vamos falar um pouco desse GIG aqui. Chegaram para nós, Double Tail e Single Tail, tá bom? Mas antes de tudo, peço aí que o pessoal, por gentileza, vai aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos e dê aquele like, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, hoje o vídeo é falando sobre as iscas Lurimake, que acabaram de chegar para nós na Hobby Pesca e também vai estar disponível no nosso site. A apresentação hoje é desse GIG aqui, vou segurar ele aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é o Double Tail, diferente do Single Tail é que ele vem com esse rabinho aqui, ele vem com o Flu Carbo aqui, ele vem com esse rabinho. Anzol veio para nós em duas opções de tamanho, 5 barra 0 e 6 barra 0. O peso do GIG, ele pesa 18 gramas, todos eles no peso de 18 gramas. Pessoal que usa muito na Amazônia, pesca muita traíra, trairão amazônico e etc. Uma das melhores iscas que tem no mercado. Você pega um dia que a água subiu, o peixe está comendo um pouco mais no fundo, você vai ter que usar o GIG. Então essa é a opção de GIG aqui. Esse daqui é o Double Tail, que ele vem com esse rabinho aqui. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar o acabamento para vocês. Então veio para nós a cabeça branca, corpo branco com o rabinho vermelho. Vamos mostrar aqui uma outra cor. Olha só, Double Tail também, anzol 5 barra 0, 6 barra 0, cabeça amarela com vermelho, corpo vermelho com o amarelo e o rabinho vermelho. Esse daqui é o Double Tail, também 18 gramas. Todos eles a gente comprou num único peso, 18 gramas, tá bom? Olha só o acabamento dessa isca aqui, ficou muito bacana, muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o Single Tail, olha só, Single Tail diferencial que ele tem esse penacho e ele não tem aquele rabinho diferente, mas uma isca muito legal também. Peso dele 18 gramas, anzol 5 barra 0 e 6 barra 0, é o que vieram para nós, olha só. Olha que bacana, uma isca muito eficaz na Amazônia, traíra e etc. Vamos mostrar aqui uma outra cor também do Single Tail, olha só pessoal. Esse daqui, cabeça vermelha com amarelo, ele tem a parte superior aqui vermelha e ele tem umas listas pretas, olha só. Esse daqui, esse daqui é o Single Tail, tá bom? Já está disponível no nosso site. Então pessoal, para mais informações, vamos deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp e vamos deixar também o nosso site. Todas essas cores já estão disponíveis. Provavelmente essa semana chegam outras cores, então assim que for chegando outras cores, a gente vai falando para vocês, tá bom? O vídeo então hoje pessoal foi falando das isca Lurimake, um gig, uma ótima opção para a pescaria de Tucunaré Amazônico. Nós da Rob Pesca agradecemos a todos. Um grande abraço e até mais.